Pessoal, esse site nem o Lula sabe que existe Você vai abrir o navegador de sua preferência O meu aqui eu vou utilizar o Safari Aqui no Google você vai escrever nomes no Brasil E você vai clicar aí nesse primeiro link aí, ó Do censo do IBGE Então o que esse site faz? Ele pesquisa todos os nomes por todo o Brasil Então vamos ver como é que funciona Vou botar aqui, ó, o meu nome Vou pesquisar aqui por ambos os sexos, né? Porque tem muito isso E vou deixar aqui só Brasil Mas eu posso separar por estados, tá pessoal? Vamos pesquisar aqui primeiro no Brasil Vou clicar aqui em pesquisar E ele já me mostrou que no Brasil tem 36.056 pessoas com o mesmo nome do que eu Então a popularidade de 697 na posição E onde tem mais pessoas com o meu nome é no estado da Bahia 39,2 pessoas, tá? Aqui tem uma média do ano, tá? Das pessoas que colocaram esse nome Então como a gente pode ver De 1940 a 1970 não existia praticamente ninguém com esse nome Agora de 1970 Teve um crescimento muito grande Até o ano 2000 Tá? Como a gente pode ver, ó Aqui tem a distribuição pelos estados, tá? E o número de pessoas, ó Na Bahia Que é o local onde tem mais pessoas com essa quantidade de nome, ó Tem uma população de 14 milhões de pessoas E tem 5.567 pessoas com esse nome Tá? Se a gente descer um pouquinho mais A gente consegue ver a distribuição aqui pelo mapa Tá? Onde tem a parte mais escura Onde tem mais pessoas com esse nome Aqui tem os nomes similares, tá? É esse meu Vamos voltar aqui Vamos fazer um outro Exemplo aqui Vamos colocar aqui Apolônio Vou fazer uma simulação aqui, tá? Apolônio Vamos colocar aqui pesquisar Como vocês podem ver Tem 2.635 pessoas Esse nome Ele tem mais pessoas na Paraíba E olha a diferença do meu nome pro Apolônio O Apolônio de 1930 Até 1960 Que aqui Tinha bastante gente ainda colocando esse nome De 1930 Até 1940 Era um nome bem comum, ó Bem alta Mas depois Na década de 70 Até os anos 2000 Foi caindo em decadência No lugar que tem mais pessoas É na Paraíba No Nordeste em si Agora vamos voltar aqui Pra mostrar um outro exemplo A vocês Vou botar meu nome aqui de novo Tá? Ian Música Como eu sou do Rio de Janeiro Eu quero ver quantas pessoas Tem no Rio de Janeiro com esse nome Ah, e olha que legal Tem aqui o município Tá? Você pode estar colocando aí o município Que você vive Vou estar botando aqui o município Pra saber quantas pessoas Tem no município que eu moro Com o mesmo nome do que eu Vou clicar aqui em pesquisar 107 pessoas 107 pessoas No município Que eu moro Ó, de 1990 Ao ano 2000 Olha só A crescente De pessoas Que colocaram esse nome É quem continuou Com aquela distribuição Então É Basicamente isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Beijo no coração E tchau, tchau E aí Gostou dessa dica? Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Para mais dicas Vou ficando por aqui Beijo no coração Tchau, tchau